João capítulo 4, versículos 3 e 4 Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia E era-lhe necessário passar por Samaria Samaria não é agradável, mas Samaria é necessária Passar por Samaria não significa que você terá que ficar lá para sempre, irmãos Passar por Samaria é como passar pelo deserto, ou seja O deserto é apenas um lugar de passagem Só que muitos não se dão conta disso E por se recusarem em aceitar a vontade de Deus Acabam se perdendo no deserto Irmãos, sejam mais pacientes Enquanto estiver de passagem pelo deserto da vida Eu compreendo que o deserto é um lugar desconfortável Mas pense bem, teu futuro na glória Será infinitamente maior do que o teu passado no deserto Por isso, suporte a secura do deserto